Oi, Sigujuris, bom dia. Hoje vamos falar ainda sobre BBB 22 e o fogo cruzado entre a Sônia Abrão, que é torcedora assumida e sempre foi de Artura Guiar, e o brother Jesse, a Jesse, e Gustavo. Ela, em pleno programa, na sexta-feira passada, disse que Gustavo é um fracassado e que Jesse tem cérebro de crustáceo. É fogo cruzado. Eles, agredindo gratuitamente Artura Guiar após a saída da casa, e Sônia Abrão, defendendo o ator e cantor, os agride em pleno programa. Como é que vai ficar isso? Vai depender do tamanho do sentimento de agressão e ofensa que cada um tiver. Fique ligado.